É o pose do rudo, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zona sul, eu sou criado rudo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance alto, bicho pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, prisão do perigo Ela gosta de bandido, meu bitch é envolvido Que patricinha duida, quer entrar no carro, bicho agora vamos dar um giro Bebe ela nos autos pela Rio Rio